Bom dia vizinhos, tudo bem? Hoje eu irei ensiná-los a fazer o expresso romano. O expresso romano é um expresso aromatizado com limão siciliano. Então aqui temos o limão siciliano, sem semente já. Eu vou pegar esse limão, vou esfregar em toda a caneca, ou xícara. E aí, vou fazer o meu expresso. E o seu café vai ficar muito aromatizado, com um saborzinho no final de limão siciliano. O expresso romano é um café aromatizado com limão siciliano. Ele é muito gostoso. Assim que você toma seu café, no fundinho tem aquele gosto de limão siciliano, levemente aromatizando e saborizando todo o seu café. O meu já está pronto e eu espero que vocês tenham gostado dessa receita de hoje.